O que você tem a falar para a nossa rede? E a inspeção aqui de Campinas Vamos juntos solidar o movimento Contra a repressão Pela liberdade de expressão De manifestação E também pela redução do preço das passagens O nosso vereador aí Representante do nosso partido O Partido Comunista do Brasil Gustavo Pitta Ex-presidente da UB União Nacional de Estudantes Secundaristas Estamos aqui diretamente da praça No centro de Campinas Na Avenida Francisco Mercério E não adianta Globo insistir Nós já estamos avisando Não vamos dar entrevista para Globo O William, Xará Fica na tua aí Não adianta me ligar Que eu não vou atender também Fala com o Tum Tum Também falamos agora diretamente com o assessor Nosso amigo Gustavo Pitta Está aqui o Laércio também Seu Laércio O que você tem a palavra para nós? É isso aí O Campo Grande representando aqui Esse manifesto contra a carecia da cidade Estão tudo junto aqui O Campo Grande e Campinas Ok, quem falou aí foi o Laércio O assessor parlamentar aí do vereador Gustavo Pitta E com certeza aí suplente Suplente aí da... Apoiando, né? Suplente aí da Câmara Federal Na pendura aí, né? Do genuíno aí, né? Vamos tirar o genuíno Para o Gustavo entrar, né, minha gente? E aí, pronto e pronto É democracia Vamos aí Muita gente, bastante gente Olha aí, o genuíno não nos representa O genuíno não nos representa aí, pessoal O Gustavo vai representar melhor Vamos fazer um apoio, pessoal Vamos fazer uma luta Vamos para a rua Vamos pedir o Gustavo Pitta aí, ó Vamos tirar o cara de lá Chega, né? Olha, não é o CQC, mas... Tá logo, hein? É, nesse momento está sendo... Só dá bagunça aí, mas... Não vai ter bagunça não Vai ser uma coisa bacana aqui Pessoal, pessoal Pessoal, agora vamos pedir o intervalo Vamos para os nossos intervalos comerciais É que um pouquinho estaremos de volta Pessoal, só para lembrar também aí, ó Vamos tentar ainda, pessoal Vamos assistir esse vídeo Vamos... Não perde tempo com a Globo, não Assiste nós aqui, ó Assiste nós, é melhor, hein? Ah, vai, 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 vai Vamos ver, vamos lá, vai Muito obrigado, viu?